o processo de interação e, além de tudo, a conscientização. Porque estávamos falando aqui, as pessoas estavam falando há pouco, em relação à inclusão. Hoje o que mais se fala é sobre inclusão. Então, aparece até uma coisa difícil de fazer, no sentido de que é preciso que se lute, como se está fazendo agora. Mas a inclusão, ela deveria ser algo muito natural. Porque nós falamos o tempo todo que estamos vivendo em sociedade, nós falamos das diferenças, nós falamos da consciência. E, de fato, a inclusão, eu ouvi alguém dizer assim, que a inclusão é um fato. Mas ela, de fato, não está acontecendo. Na sua totalidade, na sua conscientização. Então, colocar a criança na sala de aula, regular, tudo bem. A escola inclusiva, tudo bem. Mas o professor está preparado para receber essa criança? A proposta política pedagógica contempla a criança surda? Ou com outro tipo de deficiência? Ou com outro tipo de dificuldade? Isso a gente vai abrangendo com o olhar psicopedagógico. Quando a gente fala das crianças que têm outras dificuldades, será que nós estamos, de fato, incluindo? Ou estamos colocando no mesmo ambiente sem incluir? Porque isso é o que está acontecendo ainda, infelizmente. De fato, não se criou uma proposta com consciência para essa inclusão. Então, eu vou falar um pouco, a relação familiar com a criança surda. Vou trazer alguns pontos. Claro que tem muitos pontos que a gente possa... Seria semanas de discussão, se a gente fosse falar a respeito dessa situação. Mas eu trouxe alguns pontos que é bom que a gente pense nisso. Trazendo uma realidade familiar, trazendo uma realidade local e trazendo isso para a sociedade também. Algumas coisas que todos nós já vivenciamos, mas que não temos muita profundidade quando não temos o surdo no nosso convívio. A gente vê a dificuldade do vizinho, do colega, do amigo. Mas quando a gente realmente tem uma pessoa na família, a gente sente na pele. E é dessa experiência, que eu vou compartilhar com vocês, que eu preciso falar. E preciso me posicionar também na sociedade, enquanto a gente também, que possa contribuir. Aí tem algumas formações. Eu já tenho uma experiência clínica. Há 12 anos trabalhando como psicopedagoga, como psicanalista. E trabalhando também nessa área. Nunca saí de sala de aula. E trabalho também, ministro aulas também, curso de letras livres. Psicopedagogia, nas especializações. E eu acho que precisa chegar um pouquinho para trás. A tela, senão eu não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler. Pode chegar. Pode chegar. Eu queria começar falando da família, que é o primeiro contato, que é a base. A família é o grande responsável desse contato, dessa vivência, pois é nela que se inicia a formação social do ser humano. Então a criança nasce surda ou ouvinte e o primeiro contato que ela tem social é a família. Então a partir disso, a partir dessa vivência, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai conhecer a partir de sua família o que é a sociedade, o que são as pessoas como vivem. E esse referencial familiar é importante e forte nessa aprendizagem, nessa troca. Então o ser humano se integra, participa, convive e socializa, e se socializa através da comunicação. E a gente fica pensando que comunicação é só a fala. Então vamos pensar em uma criança, e aqui eu estou incluindo uma criança surda ou ouvinte, a primeira comunicação dela é aquela comunicação do olho, do toque, do afeto com a sua mãe, com o seu pai, com os seus familiares. Então começa a comunicação aí, essa percepção da fisionomia, das feições, daquilo que você vai passar para a criança, o sentimento de dor, de alegria, de tristeza. Então isso engloba, falando da criança da forma geral. Então com o surdo não é diferente. Para isso acontecer, é necessário o estabelecimento de um canal de linguagem comum. Pronto. Então a criança está ali, a mãe e o restante da família, o pai, os irmãos, os mais próximos, vão estabelecer um contato, uma comunicação em comum. Então a criança precisa disso para que ela possa entender. A partir dos seis meses, de seis meses em diante, ela começa a identificar. Ah, esse é o pai, esse é a mãe. Conheça essa pessoa. Então a identificação começa. Conheça que essa pessoa com o rosto fechado, com o rosto sério, está dizendo alguma coisa. Então tem que haver uma linguagem comum a quem está comunicando e a quem está recebendo essa comunicação. Então começa na família. Vamos falar da importância da família. E para que isso aconteça, é preciso que se crie vínculo. É na família que se inicia a sociedade. Nela os indivíduos organizam conceitos e buscam maturidade por meio de trocas entre seus membros. Por esse motivo, as maneiras de educar são incessantes. Então é nesse contexto que começa a se entender o que se quer fazer. Então quando a mãe começa a dizer não, não pode, não pegue, vá dormir, comer, essa comunicação começa a acontecer é na família. Então quando há um problema nessa comunicação, quando há um desgaste, quando há uma falta nessa comunicação, não tem como criar vínculo. Porque é somente a pessoa chegando, fazendo algo muito mecânico, obrigatório talvez, e se ausentando. Então não tem como criar vínculo. Então é na família que começa isso. Então trata-se de um processo que vai do nascer ao morrer. Sendo a família considerada, via de regra, a principal responsável pela formação de caráter de uma pessoa. Então a formação começa aí, a base. A gente já conhece muito esse termo, já é uma coisa, já é uma frase de efeito, não é? A família é a base de tudo. Mas é uma frase de efeito verdadeira. A família realmente, é na família que são formados os processos mentais, é que é formado a personalidade e que é apurado o caráter. Então nesse processo, se a família não for presente, não criar esse vínculo com o sujeito, e aqui eu ainda estou falando do sujeito no geral, não só do surdo, se essa comunicação não for vinculada em afetividade, fica difícil os outros partir da família para a sociedade, fora da família. Pode prosseguir. As primeiras relações de afeto dos filhos são provenientes dos pais. E esse convívio será responsável por futuros comportamentos no meio social, permitindo ou não sua adaptação. Então, quem é o agente? Os pais. Começa lá. Então, essa comunicação com o filho, essa percepção, vai começar a partir dali. E daí vai se estendendo, vai ser uma coisa normal, vai ser uma coisa natural, a família, a partir dessa observação dos pais, reproduzirem o cuidado. Talvez não em sua intimidade, talvez não em sua profundidade, porque realmente os pais têm um diferencial, um tocante ao amor. Mas essa percepção vai se espalhando pela família, pelos membros da família. Então, da criança surda, por exemplo, se os pais tratam essa criança como trata os demais filhos ouvintes ou as outras pessoas, todos os demais, todas as demais pessoas da família vão tratar também. Igual. Não vai ter aquele trabalho da preferência, né? De permitir tudo, da permissividade. Então, vai ter um... vai observar que os pais tratam desse jeito e também vai reproduzir isso. Então, isso começa com os pais, né? Então, essa percepção dos pais precisa contagiar os outros familiares. A família, ao interagir com os filhos, ajudará a formar a personalidade, determinando aí as suas características sociais. Nessa interação. Então, a partir do momento, o que você deseja? A sua limitação é essa? O que é que eu posso te dar? Como posso fazer? Essa interação começa a acontecer. O que, infelizmente, a gente ainda vê e que ainda é uma realidade, talvez até por... eu não culpo os pais por isso, mas talvez até por uma questão de falta de conhecimento, de saber como lidar com essa situação, é que, há muito tempo atrás, ainda existia uma barreira muito grande. Quando nós frequentávamos um consultório de fonoaudiologia, eu levava a Habib, o que que acontecia? Os pais estavam lá, meio que desesperados, porque as crianças, elas eram inquietas, elas eram muito nervosas. Então, assim, e aí os pais meio que desistiam de mudar essa situação. E aí, permitiam tudo, né? Então, ele acabava sendo aquela criança, né? Que tinha certas intolerâncias, e não se adaptava bem no meio das outras pessoas. Então, isso é... Hoje, graças a Deus, esse quadro tem mudado consideravelmente, porque o acesso a essas informações tem se ampliado. Mas, antigamente, era muito difícil. Você viu a família de crianças, né? Surdas, elas não tinham acesso a essa informação, e permitiam muitas coisas, né? Aos garotos e as garotas que não ouviam, porque elas não sabiam o que fazer, não sabiam como ajudar. E nem sabia também como ser ajudado, né? A família, nesse processo. Então, nesse processo de troca, a família está inserida na construção de um estado de maturidade que se dá por meio da convivência com os filhos. Então, a partir dessa convivência, dessa adaptação, é que isso vai sendo formado. Então, sempre está explicando, né? Que ele é igual a todas as pessoas, né? Aquele ser pode compartilhar e que tem suas limitações também com todas as demais pessoas. E eu não posso deixar de falar a respeito do momento do diagnóstico, né? Então, os pais, geralmente, quando recebem esse diagnóstico, né? Através do teste, que chamam o teste da orelhinha, né? O exame triagem auditiva neonatal, conhecido popularmente como o teste da orelhinha, deve ser realizado no terceiro dia de vida do bebê, ainda na maternidade. Então, a partir desse diagnóstico, os pais passam por situações que eu preciso citar. São muitas, mas assim, eu extraí as mais importantes que a gente possa pensar nisso, pensar a respeito. Então, seriam os sentimentos, né? Que eles enfrentam logo depois que recebem o diagnóstico, é de muito medo, né? Isso se tratando de pais ouvintes, né? Com a criança surda. Então, eles ficam temerosos, porque é uma coisa que eles não dominam, eles não sabem o que fazer com, nem o que fazer para. Então, eles ficam um pouco perdidos. E nesse momento, a descoberta é traumática e confusa. Busca justificativas, né? Começa a perguntar por quê, como foi, através de quê, por quê que ele perdeu a audição, já nasceu assim, ou perdeu ao nascer alguma medicação. Então, muitas dúvidas passam, né? Pela cabeça dos pais, e um enorme sentimento de impotência começa a acontecer. Então, esse é um fato que acontece com os pais, ou com os cuidadores, né? Nas crianças surdas. E quais são essas etapas, né? Primeiro é a negação. Ele se recusa a ver e admitir a deficiência do filho ou a surdez. Então, todos os pais ouvintes passam por isso. Quando percebem, quando recebem o diagnóstico. Então, fica testando, né? Vou matar o som aqui perto do ouvido dele. Vou tocar a campainha. Vou fazer isso. Fica testando por que ainda está na negação. Nega esse fato. Até porque ele mesmo diz assim, mas todo mundo ouve, né? E aí vai descobrir um familiar lá atrás, ou alguém. E aí fica negando este fato. Isso atrasa a questão da tomada de consciência. E atrasa também o tratamento e o procedimento a tomar daqui pra frente com essa criança. Não só com a criança, mas com eles mesmos. Porque ele também precisa se preparar pra essa realidade. O outro ponto é a fase de negociação. Eles tentam encontrar estratégias para melhoria de condições de vida. Então, eles começam a se articular, a criar uma linguagem própria em casa. Porque até então, acreditando eu que, sendo pais ouvintes, né? De filho surdo, a imposta ser que não domine a livros, né? Então, eles começam a articular gestos que a gente pode chamar da linguagem materna. Esse contato que ele vai começando a ter com o filho. Vai criando alguns sinais, algumas mímicas, né? Pra essa comunicação. E ela funciona ali naquele momento, né? No primeiro momento, até que a pessoa encontre realmente a saída adequada pra essa comunicação não ficar somente na sua casa. Pra essa comunicação sair dos muros, né? Do lar, né? Ali daquele reduto. Então, você não pode criar um filho pra ficar dentro de casa. Você vai criar um filho para o mundo, né? A comunicação. Ele vai precisar estudar, vai precisar trabalhar. E aí, começa, né? Esse processo. Logo depois da negação, começa a se inquietar. Os pais começam uma inquietação nessa descoberta. O que é que eu posso fazer? E eles vão traçando esse caminho. O outro momento é a frustração. E a partir desse segundo momento que eu citei, ele começa a fazer algumas tentativas, né? eles, no caso dos pais. E começa a ver que não funciona com todo mundo. Só funciona com eles. Né? Então, se eu ensino pra meu filho, se um pai ouvinte ensina pro filho, o pai não, o pai e a mãe sem conhecer Libras e diz comer ou diz beber dessa forma, né? Ele sabe que a criança tem essa comunicação. Mas se ele for falar isso lá fora, talvez, né? Esse gesto não, porque esse de comer e beber é muito lógico, né? Mas num outro, talvez, as pessoas não entendam. E aí ele começa a passar pelo processo de raiva e frustração porque não tem os resultados esperados. A escola não está preparada pra receber. Porque a escola começa a dizer, mas quem vai ficar aqui pra traduzir o que ele está dizendo? Então, os pais começam nessa fase da frustração, começam a entender que ela não é eficaz. Que essa comunicação que ele está utilizando, que ele achou a melhor maneira de se comunicar, não é eficaz. Só fica, a sua eficácia é momentânea, é pontual, é dentro de casa somente. Lá fora não há comunicação. O que é que acontece? Depois, em seguida, vem, quando ele insiste em não aceitar, começa a pensar em desistir. Entra em depressão, muitas vezes, existe, por isso que é importante o acompanhamento dos pais, um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo ou um psicopedagogo ou um psicanalista especializado na área. Então, é por isso porque a família fica perdida. E com o que vou agir? Como que eu posso ajudar meu filho a se desenvolver? Então, é necessário que haja uma boa aliança familiar ou familiar. É preciso que todos entrem, depois que passem essas etapas, entrem em acordo. Precisamos de ajuda. Então, o apoio da família constitui a base para a socialização. E a partir daí, os pais começam a incluir a criança, a entender isso, e socializar isso e passar para a criança e tratar a criança com as demais pessoas ou os demais filhos tratando da mesma forma. Se os afazeres domésticos, a situação do dia a dia, não priorizar ele, livrando-o de situações como se ele fosse ou coitadinho ou então o privilegiado da casa por não ouvir. Então, o processo de socialização começa na igualdade em casa. Como que a gente vai passar isso para eles? Os valores, as crenças, através, em todo o processo de educativo que a criança irá absorver, os fatos são os ensinamentos a partir do exemplo. Então, não adianta nós dizermos o filho não minta se a gente mente. Então, é através dos nossos exemplos, da nossa atitude que a gente vai provocar essa mudança e ele vai começar a entender os valores, as crenças, os princípios, as limitações, o que eu posso e o que eu não posso, mas a partir do exemplo dos pais. Se os pais não derem esse exemplo, eles também não vão conseguir perceber isso. Porque, como tudo é muito visual para os surdos, eles precisam ver e os pais produzindo esse exemplo. O que eles creem, como eles agem, as condutas típicas do nosso dia a dia e isso tem que estar muito pautado no exemplo. Regras e limites, igualzinho, igualzinho, o princípio é o mesmo. Se pode, se deve, tem que ter regras e tem limite. Tem que ter tudo igual, não precisa privilegiar. o surdo não é um coitado, muito pelo contrário. Ele é um ser social que simplesmente o som não chega à sua cópia. Então, não é preciso criar privilégios, mas trabalhar regras e limites com, trabalha-se com a criança também que ouve. Então, essa situação do exemplo também. Se eu tenho que colocar de castigo, eu tenho que colocar de castigo. se eu tenho que dizer que ele vai fazer aqui num horário, ele tem que cumprir aquele horário. E eu tenho que dar esse exemplo primeiro. Tratar os mais diversos assuntos com eles. Claro, gente, a gente tem que respeitar as idades para cada assunto. E com o surdo não é diferente. Então, em cada idade, tem uma pauta que você possa falar com o seu filho. Não é diferente com eles. A partir do momento que nessa fase você já encontrou o recurso necessário para se comunicar com ele. Entende-se que a sociedade também já tem uma certa comunicação com ele. Você pode tratar do assunto espiritual, emocional, você pode tratar sobre sexualidade, sobre financeiro, político e toda essa necessidade de um modo geral. Porque ele precisa estar incluído nessa realidade. Eu sempre lá em casa digo assim, olha, tudo bem, você não quer assistir o jornal, então pega na internet a reportagem. Tem muitas formas de você estar sendo informado, ser comunicado. Já estou concluindo. A escola que desejamos e que precisamos é a que respeite as diferenças e acolha o surdo com responsabilidade e competência técnica. Não adianta só acolher se não tiver competência técnica, se não tiver professores especializados para facilitar essa comunicação. Que seja inclusiva verdadeiramente e está entre aspas justamente por isso. Porque se diz muito da escola inclusiva, mas quando você vive no interior da escola, você percebe que ela não é inclusiva que ela não é inclusiva. Não de fachada, que tenha a prática de formação continuada para seus profissionais, não apenas professores. Não adianta só os professores e o porteiro, a moça da cantina, a moça da limpeza, motorista. Então, é uma inclusão total, geral, sensível às diferenças e mudanças, porque o mundo da gente está o tempo todo mudando. Então, essa escola precisa se adaptar a isso e não ao contrário. E eu insero com essa citação, não é a surdez que define o destino das pessoas, mas o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez, que é a vivência. Então, o olhar da sociedade é quem vai mudar, é quem vai fazer essa sensibilidade. Pode passar. Vamos lá. Sou mãe de surdo, meu filho surdo é este e ele morre de vergonha. E aqui alguns momentos da gente na luta, né, quando nós entramos com uma questão que teve aí dos cinemas, que nós temos muito hábito de ir ao cinema e aí nós tivemos, né, queremos legenda, né, aquele movimento, nós tivemos participação dos nossos amigos ali, a entrevista acontecendo, a solicitação, olha lá, em frente lá, alguns estão aqui, né, e a vida e a sociedade, alguns momentos, família e amigos, cinema lá em cima. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por esse momento. obrigada a doutora Paula Graff pela aceitação do convite, né, e o convite de Paula Graff foi feito pensando justamente na condição de mãe, de surdo e de profissional que trabalha diretamente ligada ao surdo. então, magistralmente ela fala da importância da família, né, que muitas vezes, enquanto irmã de surda também, tenho as experiências, as vivências em casa e o primeiro momento dessa experiência realmente é de medo, a gente sente medo por não saber, por não conhecer que dificuldades o nosso filho, o nosso irmão vai encontrar dentro da sociedade porque dentro de casa é tudo muito difícil. Imagina lá fora, aqui dentro de casa a gente trabalha com o amor, a gente trabalha com o carinho, com a compreensão, mas e lá fora ele vai ter isso? Então, essa é a nossa frustração, é o nosso medo. Não é a questão de ter a criança com deficiência, dela ser diferente. Não, é o medo de não saber lidar com isso. Mas a gente começa trabalhando dentro de casa, aprendendo, vivenciando essas experiências e que vão saindo além das nossas expectativas. Então, vamos abrir para perguntas com relação ao tema, a família, a sociedade. Quem quiser, pode ser o sul, ou um ouvinte, pode fazer perguntas e a gente vai interagir com vocês. Três perguntas, só três perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, pode se colocar aqui na frente, levantar a mão, que a gente não tem como levar o microfone até vocês. que a gente vai Obrigado. Está chovendo bastante e ela foi ao banheiro e nasceu o filho. Chamou a avó e ficou muito preocupada com que ele tenha nascido dentro do banheiro. E aí esse bebê que nasceu, aí viu que estava morto e colocou dentro da caixa de sapato. Aí depois de um dia viu que ele não estava morto, estava vivo. Aí levou ao médico, examinou e viu que estava muito bem de saúde. E ficaram muito felizes. Sempre dava carinho, cuidava com carinho. Aí depois resolveu ir ao médico novamente e disse que o médico falou novamente que estava com a ação que estava perfeita. Depois de um ano, alguns meses se passaram, um ano passou e não falava. E aí ficou preocupado, o que que eu vou fazer? Foi novamente no médico. E o que foi que aconteceu que ficou surdo? Será que ficou surdo cego também? Surdo cego? Como é que eu vou cuidar? Aí o médico examinou, examinou e descobriu que era surdo. Elas choraram muito, choraram bastante, ficou muito angustiada. E o médico tentou acalmar, dizendo que não precisava ficar desse jeito, que eram apenas surdos. Ele era apenas surdo que ela iria conseguir cuidar dele. E ela ficou pensando como é que seria a educação dele. E sabia que haveria essa dificuldade na comunicação. Isso foi o primeiro filho. Depois, teve o segundo filho e viu que ele era ouvinte. Aí depois nasceu outro surdo. Também sabia que tinha a dificuldade da barriga de comunicação. E aí, hoje aprendi, eu já aprendi o livro e consegui entrar na faculdade. Reduziu o tempo, reduziu a minha falta por causa do tempo. A irmã, 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 a irmã. Está aí, né? E a irmã, e faltou outro surdo que a irmã que ficou em casa. Bom dia a todos A professora me pergunta É no sentido de que nós sabemos que no Brasil Como em outros países também A maioria das crianças surdas Nascem em lares que os pais são ouvintes E não são falantes da língua Isso é uma problemática muito grande Então 95% dos surdos Nascem em lares de pais ouvintes Que não sabem línguas Que tipo de estratégia a escola bilingue Ou a escola inclusiva poderia utilizar Para facilitar essa mediação Dos pais com os filhos surdos Diz que a maioria dos filhos Não sabem línguas e os pais também não Olha, na verdade Como eu acabei de dizer A escola ainda não tem esse preparo Ela não está conseguindo dar conta Dela mesma Como é que ela vai Atingir a família Eu acho que nesse momento É um momento muito crítico Mas está avançando um pouco Se eu for pensar na minha trajetória Há 20 anos atrás A Bibi hoje está com 24 anos Não pensar nele 20 anos atrás Era muito pior Era muito mais difícil Que na verdade Foi através de um entendimento dele Ele estudou em escola regular E ele quis No momento eu sabia um pouco de Libras Por interesse próprio Antes dele nascer Uma outra realidade E o adolescente quis aprender Libras O básico E Deus me presenteou com ele Então eu já sabia alguma coisa Então ele estudou em escola regular Com o meu suporte Eu sempre me disponibilizando Com a coordenação Com os professores E realmente não havia preparo Toda escola que ele ia Eu tinha que estar me disponibilizando Porque não tinha Imagine isso há 20 anos atrás Hoje nós estamos com um avanço muito grande E como foi que a Libras chegou até ele Porque na realidade Ele não foi buscar Libras A Libras chegou até ele Quando ele entrou no processo de alfabetização Aí ele disse Agora eu quero A alfabetização regular Na língua portuguesa E aí ele disse Agora eu quero aprender Libras E aí a comunidade veio até ele Para fazer essa ponte O que acontece hoje? Eu ainda acho que nós estamos caminhando Ainda Mesmo que já demos alguns passos Mas eu acho que a escola ainda Não está preparada para fazer isso Ela pode estar se preparando Para atuar na escola Mas com a família Não Eu acho que seria de competência De outras instituições De outro contexto Centros Mediadores dessa interrupção Professores E acho que um grupo multidisciplinar Que possa estar disponível aos pais Com psicopedagogos Com psicanalistas Com psicólogos Com assistente social Eu acho que tem que ser um mapeamento Que tem que se usar estratégias para isso Mapear por bairros Seria uma coisa assim Mas porque na realidade A família Ela tem essa necessidade E ela precisa ser amparada Porque como nós vimos Ela tem o processo Emocional também Vivenciando aí Eu creio que seja por aí Não a escola em si Porque a escola tem outras demandas Né? Bem Nós Complementando o gancho Da fala Da professora Paula E respondendo A indagação Do nobre colega Eu tenho a declarar Que é exatamente Esta a proposta Do programa Ciranda Auditiva Apoiando a família Com criança surda Então nossa palestra As três horas Que eu não posso adiantar Não convém Adiantar agora Vai trazer exatamente Este Não mais o conflito Mas uma proposta Para esta situação Então por isso Que eu deixo bem claro Para todos vocês Não deixem de vir a tarde Porque é quando A gente vai trazer A proposta Do programa Ciranda Auditiva Que é um programa Apovado pela FACEB Que está em todo o estado De Cernambuco E que tem Exatamente Entre tantos objetivos Criar uma rede De apoio familiar Para a orientação As crianças surdas E um banco de dados A partir das maternidades Para a gente saber Onde estão os bebês surdos Então venham atrás E não deixem de vir Porque essa é a nossa proposta Apovado pela FACEB Apovado pela FACEB